E aí, vamos aqui, backstage da gravação do Sam Boy, MCWM, Marks, participação Com o 7 Lakhs, cara Enquanto meu cabelo sempre está nessa vibe, ficando crazy com essas rimas de flow, os penetros não entram no baile Ok, mano, estou esperando Ok, mano, estou esperando Só que no caso, você vai ser meio... Ok, mano, estou esperando Aí bota a legenda em português, tá ligado? Ok, tô esperando. E eu tô aqui, mano. Eu não sei se eu tô no lugar certo. Eu não sei se o número é correto, mano. Pô, acho que cê chegou. Se tiver duas mil garotas aí na frente, é por que cê chegou assim? Vê se tem. Ok, mano. Daqui a pouco tô a chegar então. Tamo junto. Ok, mano. Eu tô esperando. Sim. 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 A garota com calma. A garota com calma. Esther, traz o telefone. Por favor. Boa. 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 Deixa pra gente entender o que você tá fazendo. Aí... Boa. Pode cair. Ai, Guilherme, o plano é muito louco, guiado. Pode cair, Guilherme. Pode cair. Vai virar. Não, pegou esse caminho. Vai virar. Meu barraco tá armado e preparado pra essa zona Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Whisky com sabor de mel no canto da sua boca Hoje é sem boi, sem boi, sem boi Então pode ficar a vontade que hoje a noite vai ser sem massagem Um pouco de brisa lá confortável, deixando teu corpo suave Se ela se empolga já chamo pra laje Vem pro privado nós dois no lebar Te deixando o clima quente O plano não é pé, mas eu tô bolando com Barro com fumaça na mente, eu vi teu corpo ficando E é papo, um seriguito Vim nessa ginga batendo o bombom Pensando que vinha quando viu já foi Hoje a noite vai ser sem buraco